Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, estamos aí com mais um pouquinho de APB Reload no Xbox One Onde estamos aqui com mais um desafio diário, né? Completar aqueles desafios diários que a gente pega aqui galera Eu tava vendo, você vem aqui ó, clica aqui no personagem seu, segura o botão X Aí você aperta o X novamente e aceita os desafios diários que ele vai dando, né? Ele vai dando desafios de matar 5 personagens, ele vai dar desafio pra vocês fazerem isso, aquilo, outro E hoje o desafio é um pouco fácil eu acho, né? Completar uma missão Então vamos completar uma missão cara, e já pegamos a missão, o bicho já tá pegando velho Deixa eu pegar esse carrinho aqui, gostei desse carrinho moça Com licença Ah, é sério, eu preciso desse carro seu, cara É sério, eu sei, eu sei, eu sei, mas é questão de honra, vamos lá Vamos lá galera, vamos lá, já sabe, né? Explode o dedo no like aí, vamos junto, é nóis Olha lá, e vamos que, vamos que o bagulho é louco, o processo é lento, mano Vamos ver o que a gente tem que fazer, ó, temos que guardar um local específico E eu estou bem longe do lugar, hein? Sai daí tio Caramba velho, o tio metralha dirige demais, velho Olha só, o cara, sai daí, sai daí, sai daí Ah, eu não queria matar você, cara E o pior que o meu prestígio, cara, se eu começar a matar muita gente, muito pedestre, atropelar Fazer coisas fora da lei, no caso, o que que acontece? Você tá ligado, né? E eu acabo perdendo o privilégio, vai caindo, vai caindo, vai caindo até... Vamos lá cara, nossa, eu dei um cavalinho de pau e bati o carro ainda Cara, eu não tô vendo inimigo, não tô vendo nada Ó, o parceiro já chegou junto Já tamo junto aqui Ó lá, mais... ó lá, tamo conseguindo defesa, cara Agora não sei se... ó lá, chegou, chegou Cadê? 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 Cadê o cara, velho? O cara tá de carro de um lezinho, mano Uh, já era Vamos pro saco Foi pra conta do papa, igual diz a turma Vamos o que? Vamos que o bagulho é louco, velho Por que que o cara tá atirando ali, mano? Você é louco, mano Vai lá, mata o cara, mano Aí sim, hein, cara Vamos que vamos Galera, as missões aqui não param, velho Estamos aqui defendendo Quanto que vai, cara? Eu preciso logo desses pontos aí, velho Vamos defender logo essa bagaceira, mano Deixa eu encher meu... meu... meu estoque de munição aqui, cara Já era? Já enchi? Tem um bagulho de encher munição aqui perto, não tem? Os caras não tão vindo aqui, não Olha o carro daquele cara, mano Eu quero ainda deixar meu carro daquele jeito Ele é bem louco, velho Vai, parceiro, vai, parceiro Mostra do que isso é feito, parceiro Olha lá, o parceiro lá É o cara lá na frente, ó, mano Tem aqui, tem aqui, tem aqui Ixi, mano Tô sozinho, velho Tô sozinho Tô sozinho aqui, cara Acho que eu matei até o parceiro, cara Acho que eu matei até o parceiro O cara tá vindo aqui, tá vindo aqui Caraca, velho Cadê o outro, mano? O parceiro passou ali Eu vou lá, vou lá, vou lá, vou lá O parceiro foi Galerinha que tá em peso, hein, velho Tô aqui, tô aqui guardando, velho Lá na frente, ó, tem um cara lá Atrás daquele carro amarelo Pena que eles não me ouvem, velho Tô lá atrás do carro amarelo, não tá não, galera? O que vocês acham? Eu acho que eu tô elascado aqui, cara Só aqui, ó Tô vendo inimigo, não tô vendo nada A missão não acaba Vai, caramba Acaba logo essa bagaça, velho Que isso, cara? Que isso? Tá precisando de missão Uh! Isso é louco, mano O bagulho tá louco Acho que o meu prestígio caiu com essa explosão desse carro, hein, velho O pessoal pode até falar, cara Eu não tô... Opa! Inimigo, inimigo, inimigo Vamos que vamos Tamo ganhando, tamo ganhando Completar uma missão Já era Tempo correndo Já era Já era Tudo nosso Aê, mano É tudo nosso aqui, galera Vamos que vamos Que o bagulho é louco, Joe É, cê é louco, tio Nós é assim, mano Nós pega mesmo Aqui, ó Que nem o pessoal fala GTAzinho de pobre Mas ele tá aqui, ó Só na sarrada Ó, ó, ó Vamos na sarrada No ar Ó, não dá Sarrada no ar Ó, ó A sarrada da arma, galera Ó Ó Ó a sarradinha Sarradinha Galera, tamo junto Espero que vocês tenham gostado do vídeo, cara Um vídeo bem rápido aí pra vocês Fazendo a missão E completando Olha lá Kill 5 Enemis Enemis Temos que completar 5 inimigos Matar 5 inimigos Então vamos o quê? Vamos que o bagulho é louco Próximo vídeo aí Quem sabe trazendo aí Matando 5 inimigos Valeu, metadegamer Com mais um vídeo pra vocês Sai daí, eu creio lá Sai daí O cara fica encoxando eu aqui Tá encoxando eu, cara Não gosto Valeu